O lugar de alemão na Alemanha, porra Daqui é dois reminúteis pra caralho Hoje na mangueirinha O lugar de alemão na Alemanha, porra Hoje na mangueirinha O lugar de alemão na Alemanha, porra Hoje na mangueirinha O lugar de alemão na Alemanha, porra Hoje na mangueirinha Hoje na mangueirinha O lugar de alemão na Alemanha O lugar de alemão na Alemanha O lugar de alemão na Alemanha O lugar de alemão na Alemanha, porra Hoje na mangueirinha Hoje na mangueirinha Hoje na mangueirinha O lugar de alemão na Alemanha 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 Hoje na mangueirinha